Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques desta segunda-feira em Linhares e região. Confira na edição de hoje. Dois baleados em troca de tiros com a polícia aqui em Linhares. O Hemonúcleo de Linhares intensifica o Junho Vermelho e convoca doadores de sangue. Passeio ciclístico marca as comemorações pelo aniversário do 12º Batalhão da Polícia Militar do município. Senadora Rosely Freitas, do PMDB, é escolhida como a líder do governo Temer no Senado. Famílias que perderam suas casas com a enchente de 2013 em Colatina invadem conjunto habitacional na cidade. Confira também uma entrevista com o agrimensor Gilberto Benelli. Ele quer pôr em prática o projeto de mapeamento da zona rural aqui do município linharense. Toda segunda-feira é dia da coluna Inteligência Emocional com o Elito Magela. E o esporte, claro, é com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Nós estamos em pleno junho vermelho, uma ação criada pelo movimento Eu Dou Sangue pelo Brasil, em parceria com setores público e privado para incentivar a doação de sangue. Aqui em Linhares, muita gente tem aderido à campanha, mas a necessidade de novas doações ainda é grande. Com o marido internado há 30 dias em estado grave, Dona Isabel corre contra o tempo para conseguir voluntários. Ele teve um infarto e está em estado muito grave. Muitos já se sensibilizaram, só que mesmo assim a quantidade de doadores ainda não é suficiente nem para atender o paciente, quanto mais outros que necessitam de transfusão de sangue. No entanto, Dona Isabel, após anos sem doar sangue e vivendo esse drama na família, voltou a ser voluntária. Porque a gente só sente a dor quando dói na gente, né? Quando queima nos outros, às vezes a gente sente, mas é aquela dor, né? Como se fosse na gente. E hoje eu senti como se a dor fosse em mim. Doeu muito. Segundo a direção daqui do Hemonúcleo de Linhares, O número de doadores é bem abaixo do ideal, principalmente agora no mês de junho. Os estoques de sangue praticamente vazios mostram essa realidade. Para se ter uma ideia, na gaveta de sangue de tipos negativos, só existe uma bolsa de AB negativo. Nós precisamos de todos os sangues. Mas os sangues que nós chamamos de sangues raros são os sangues negativos. Infelizmente, os Os negativos, os A negativos, principalmente, tem uma escassez muito grande. A população é minoria mesmo e nós estamos sempre em falta. Estamos sempre chamando, sempre convocando os doadores dos sangues negativos. Para amenizar o problema e incentivar a doação de sangue, foi criada a campanha Junho Vermelho. Junho Vermelho é isso. É reconhecer, valorizar esse gesto solidário, voluntário e altruísta das pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente está reabastecendo os estoques do Banco de Sangue, chamando novamente os doadores, voluntários ou não, para estarem participando. Em uma média de três doadores dia, nesta segunda-feira, o Hemonúcleo registrou mais de 50 voluntários. Isso depois da campanha, um alívio, já que faltam vários tipos de sangue nos estoques. Graças a Deus a campanha tem conscientizado, os doadores estão vindo. Hoje nós tivemos uma média de 52 doadores em uma segunda-feira, então está sendo muito bom. Pelas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apenas 1,8% dos brasileiros são doadores, sendo que o ideal seria de 3 a 5% da população. Eu queria pedir a vocês de casa, por favor, doem sangue ou negativo, ou qualquer tipo de sangue, gente. Não dói e é de graça. Por favor, venha doar, porque quanto mais vocês dão, mais vocês recebem, porque o sangue ele renova. Tenho um estilo de vida saudável, estar com a saúde em dia, comparecer aos hemocentros com documento com foto, terem entre 16 e 18 anos os adolescentes, estando acompanhado por um responsável ou trazendo a autorização dos pais. De 18 aos 69 anos, de 7 às 12, de segunda às sextas-feiras. Bom, para fazer a sua doação de sangue é só procurar então o Hemonúcleo da cidade, que fica na Avenida João Felipe Calmon, bem ao lado do Hospital Rio Doce, no centro da cidade, como disse a diretora aí, sempre no período da manhã até o meio-dia. Um bom número de famílias participaram do passeio ciclístico em comemoração ao sexto aniversário do 12º Batalhão da Polícia Militar de Linhares. Foi neste domingo. Os ciclistas percorreram ruas do centro da cidade até o bairro Três Barras. Antes das pedaladas, a concentração para um farto café da manhã. As comemorações do batalhão prosseguem nesta terça-feira, dia 21, com um culto evangélico em agradecimento. Vai ser na Igreja Batista do bairro Novo Horizonte, às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, dia 22, o grande dia, o dia do aniversário do batalhão, haverá uma solenidade militar prevista para acontecer às 3 horas da tarde no cerimonial Coliseu, que fica no bairro Shell. A semana começou com 36 oportunidades de emprego na agência do Cine de Linhares. Uma das vagas é para preencher os requisitos de coordenador pedagógico. Há também 12 chances para atuar como auxiliar de linha de produção, engenheiro agrônomo, nutricionista e farmacêutico. Há também oportunidades para lavador de carros, caseiro e lanterneiro de automóveis. As mentes positivas e as mentes poderosas. Este é o assunto da coluna Inteligência Emocional, com o terapeuta e especialista em PNL, o Elton Magela. Vamos ver. Eu costumo dizer que existem dois grupos de pessoas, umas que pensam com mente positiva e outras que pensam com mente poderosa. As que pensam com mente positiva são aquelas pessoas que acham que tudo vai dar certo, que um milagre vai acontecer. Houve um livro chamado The Secret, que você pensa e as coisas acontecem. Este é um tipo de mente que o sucesso não está na pessoa, está em algo que pode acontecer. A mente poderosa não. Ela acredita, as pessoas que têm mente poderosa acreditam que dependem dela. Elas acreditam que está difícil, elas acreditam que as coisas passam por processos, mas elas acreditam que a solução está dentro delas. Que não importa a dificuldade em si, mas elas são responsáveis por criar estratégias. Elas não transferem para os outros a responsabilidade do sucesso ou do fracasso. Então, gostaria que você pensasse nisso e tivesse uma mente poderosa, aquela que assume a responsabilidade de criar estratégias para o sucesso. Obrigado, Magela, pela sua participação, pelo conteúdo aqui no nosso telejornal e até a próxima segunda-feira. Agora, a gente vê como fica o tempo nesta terça em toda a região. Bom, a terça-feira deve ser de sol entre nuvens, com possibilidade pequena de chuva. Em Linhares, as temperaturas oscilam entre 17 e 28 graus. Em Colatina, a mínima prevista é de 16, a máxima chega aos 29. São Mateus, com variação entre 18 e 28. Já em Vitória, a mínima prevista é de 18 e a máxima 26 graus. Não saia daí. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver dois baleados em troca de tiros com a polícia aqui em Linhares. A gente já volta. Duas pessoas foram baleadas no final de semana após uma troca de tiros entre o ocupante de um veículo celta e a polícia. Foi na rodovia S245, que liga Linhares, a Rio Bananal, bem pertinho aqui da cidade. O suspeito desobedeceu a ordem de parada dada pela polícia militar. O roubo de uma arma acabou em perseguição e tiroteio no meio de uma festa tradicional em Linhares. Dois jovens foram baleados, um de 23 anos, identificado pelas iniciais WFM, e uma mulher de 21 anos, LRG. O fato foi registrado no sábado, por volta das 20 horas. A polícia fazia uma blitz na altura da rodovia Roberto Calmon, quando um homem tentou passar pela barreira policial armado. E aí começou a troca de tiros. Ele entrou em um veículo que também participava da festa. O homem com a inicial W foi atingido e uma outra ocupante do veículo, tomado pelo suposto ladrão, também foi atingida. Os dois foram levados para o hospital HGL. Os nomes completos não foram divulgados. A polícia disse que WFM foi quem se apossou da arma. Moradores tentaram impedir o roubo, mas o suspeito ameaçou matar quem o impedisse de levar o revólver. Ele entrou num celta branco e fugiu. W não obedeceu à abordagem da PM e aí começou a troca de tiros contra os policiais. Ele também teria tentado jogar o carro na direção de um policial que estava em pé na rodovia e efetuou uma série de disparos em direção às viaturas. A PM revidou e foi neste momento que W resolveu se entregar. A arma, um revólver calibre .38, foi jogada no matagal, mas recuperada pela polícia. W foi preso por porte legal de arma. Uma carteira que estava com uma das vítimas, com mais de R$ 3 mil, foi recuperada pela PM. Os envolvidos foram parar na 16ª Delegacia Regional. E a senadora Rosely Freitas, do PMDB, foi escolhida pelo presidente em exercício Michel Temer como líder do governo no Congresso Nacional. Em seu primeiro mandato, como senadora, Rosely Freitas chegou a ser a presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso e, como deputada, foi eleita vice-presidente da Câmara. Bom, as funções são as seguintes. Cabe ao líder do governo articular, junto aos líderes dos partidos que compõem a base aliada, a votação dos parlamentares em projetos que são de interesse do Executivo. No governo da presidente afastada Dilma Rousseff, esta função era exercida pelo senador José Pimentel, do PT do Ceará. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 434,00 a saca. Arábica 7, cotado a R$ 384,00. Conilô Tipo 7, fechou o dia valendo R$ 377,00 a saca. Mais de 400 famílias que haviam perdido suas casas nas enchentes de 2013 em Colatina resolveram, nesta segunda-feira, ocupar um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, que fica na cidade. O que acontece agora passando é um bairro com casas vazias, hoje está assim. Um local lúdumada com casas ocupadas. Só perdida por famílias que estão em periguação. Mários ocupantes lançam o futebol. O que acontece por uma cidade, o que acontece por uma cidade. Famílias foteadas em problemas sociais e o que não se muda para morar, com vários motivos. Entre eles, juntos, desobrigados, façudas do fim de 2013, que perderam tudo. Essas residências já são todas há praticamente três anos. E por questões ultra-atuais, por parte do governo da federal, elas não foram liberadas. A cerca de um ano não será contado, a gente teve uma recessão, quando aconteceu toda a opção. Na época, autoridades garantiram que o problema seria solucionado, mas até agora nada. A população que tem cinza, estão sendo esperadas. As 433 casas do barco de São Paulo atrás foram ocupadas. Essas residências foram construídas da seguinte forma. São uma agricultura cuidadas, aqui no ar. Dois barcos e, aqui no fundo, atrás da cozinha, nós temos um banheiro. Nessa fase, por exemplo, onde agora estamos, deve estar com os fogos, são salvos e, por enquanto, ninguém ainda está morando aqui. Isso aconteceu ontem sexta-feira, a gente acabou por aqui, o que a gente está cansado e até em 2003 já aconteceu o que aconteceu com a gente, né? E a gente está longe, já está em faca, cada mês dos 40, cada mês dos 100, o grupo tem, e é uma época atrás lá, e essas causas não é tanta coisa. Novin Hanım, considerou que essas causas ainda. Alves arrumaduras ligam as casas e acordam uma definição para alguém 담 karimHayron Bebvores, pois a ideia foi aplicada em dinheiro público. As residências starving dos treinários a mais de cursos que estão中国ando com a adequação. No lyamas, falta ainda uma infraestrutura adequada e uma energia médica noител e 19 rs. A todo momento, não para de chegar carros, competências dos moradores e um especial no meio sensual, acredita-se. O que é da primeira vez que eu voltei, mas foi um prazo por tanto legal e não foi cumprido esse prazo. E os 156 casos de contato com as pessoas que perderam o encheque, tiraram 276 pessoas no cadastro e esse é o momento que não foi. Mas tá uma decisão aí dos pessoal aí que testemunha novamente, o terceiro ano que está na frente, decidiu que vai fazer também isso aí, entendeu? Na relação de vocês aqui de novo, não, com certeza, com certeza. Mas nós temos a decisão aí da prefeitura, do mundo público, porque o todo mundo aqui, o mundo é que precisa mesmo, a galera que vai ver, o campeão, o que não tem gente que não é de favor, não tá no jogo, é a competência do governo. E Linhares irá receber na próxima quinta-feira mais uma palestra do Circuito de Capacitação do Setor do Vestuário, promovido pela Câmara Setorial da Indústria do Vestuário. O palestrante convidado é Thiago de Carvalho, que irá falar como é possível construir uma metodologia eficiente para a venda de produtos utilizando as mídias sociais. A palestra está programada para acontecer no Auditório da FINDES, no bairro Aviso, quinta-feira, a partir das 18h. Tudo agora sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Sim, esportes! O final de semana foi ótimo para os capixabas no Brasileirão de Futebol da Série D. A Desportiva goleou o Goianésia e o Espírito Santo empatou com o atual vice-campeão paulista, o Aldax, em São Paulo, 0x0. Já que gol tem sido artigo de luxo no futebol capixaba, lá fora, vamos aproveitar, confira aí. Desportiva 1x0, Acerola, oportunista, marca o primeiro gol da ativa. 1x1 no jogo, Goianésia empata de pênalti com Maiquinho e assusta a ativa. Sufoco nos descontos do primeiro tempo acaba com os 2x0. O novo gol dele, o homem da vitamina C, é o Acerola. Aí a Desportiva faz 3x1 com Ivan de falta e acaba de vez com a reação do Goianésia logo no início do segundo tempo. E para terminar com a história, o zagueiro William confirma a vitória da ativa no final do segundo tempo. Bom, com esses resultados, a Desportiva é a segunda colocada no grupo A12, com o mesmo número de pontos do Volta Redonda. O Espírito Santo é o terceiro colocado no grupo A13, com um ponto contra dois do Aldax, que é o segundo e seis da Caldense. A primeira colocada que está sobrando nessa série D, pelo menos neste grupo. No próximo sábado, o Espírito Santo vai receber o Boa Vista do Rio de Janeiro em vitória. Já a Desportiva vai enfrentar o Volta Redonda na casa do adversário no próximo domingão. Bom, mais detalhes deste de Jogos do Brasileirão na primeira e na segunda divisão, amanhã no Tabelinha Esportiva, ao meio-dia e meia, aqui na TV Sim. Minha gente, neste último bloco eu vou conversar com o técnico agrimensor Gilberto Meneri, que está aqui ao meu lado. Ele que propõe um projeto, pretende colocar em prática um projeto inédito aqui em Linhares, que é criar um mapa de todos os acessos a propriedades rurais, cadastrar todas essas fazendas, sítios, enfim, todo o meio rural de Linhares estaria dentro desse cadastro feito por ele. Tudo bem, Gilberto? Tudo bom. Como é que surgiu essa ideia de implementar um projeto? O projeto é arrojado, porque em Linhares tem uma dimensão territorial enorme, né? Bem, somos o maior município do estado em extensão. É verdade. E eu acredito também até que a malha viária local, dentro do nosso município, acho que seria a maior do estado. Pois é, são centenas de estradas, milhares de estradas. Como é que surgiu esse desejo, essa vontade de implementar esse projeto, Gilberto? Bom, isso surgiu há uns anos atrás, quando eu era funcionário da prefeitura, topógrafo da Secretaria de Obras, que desde a época eu já tinha esse sonho de colocar isso em prática no município, mesmo como funcionário público. Pois, por motivos particulares, me ausentei da prefeitura, abri minha empresa, hoje eu tenho uma empresa de agrimensura que presta serviço a todo município, área de agrimensura, projetos, topografia em geral. Eu sempre fui muito ligado à geografia, sempre fui viciado em geografia, em mapas, sou fanático e fã do Google Earth, que é uma excelente ferramenta para a gente localizar todos os locais, onde a gente quiser se localizar, onde quiser ir, dentro do mundo praticamente. Sim, claro. Só que tem uma falha, uma falha não, não é bem uma falha, é uma falta de informações no meio interior. Uma lacuna aí, né? Uma lacuna, porque na cidade, nos meios urbanos, hoje, você tem tudo mapeado, tanto pelo Google como... Digita o CEP, lá já aparece, né? Você digita o endereço, você consegue chegar à casa de qualquer um desses, que ele te dê o número à rua e o bairro, deixou. O interior, nós temos esse problema. Veja bem, vou citar um exemplo. Por exemplo, é uma casa agrícola de produtos agropecuários, que quer colocar uma equipe de vendas para fazer as vendas no interior de seus adubos e defensivos agrícolas, em geral. Eles têm uma grande dificuldade de chegar a esses locais. Tem que sair perguntando a um ao outro, onde que chega, onde que faz para chegar, aí perde-se combustível, gasta-se tempo, ou seja, uma série de problemas. E o meu intuito é, principalmente, facilitar a vida de todos no meio rural. Não só empresas, mas, de repente, órgãos públicos também, né? Ógãos públicos. Que queiram, de repente, se dirigir a uma propriedade dessa e têm dificuldade de encontrar. Exatamente. Alguns amigos, entendeu, já conhecidos, já devem ter visto alguma coisa que eu publiquei no Facebook sobre um panfleto que eu estou distribuindo na cidade toda. Nesse panfleto, vocês vão ter mais oportunidade também de estar vendo mais detalhes, toda a finalidade do projeto, toda a utilidade, como que é feito, como que eu posso fazer esse projeto. Por exemplo, nos órgãos públicos. Secretaria de Segurança. Uma determinada ocorrência ocorre no interior, onde que um proprietário rural é assaltado, tem sua residência, sua propriedade furtada, né? Faz uma ligação com 190, aí a viatura vai ter dificuldade de chegar lá. Vão demorar uma, duas, três horas até chegar lá e sair perguntando. Não vão conseguir nem sequer localizar bandido, quanto mais recuperar nada. Com esse projeto, vai ser tudo colocado em GPS, onde que a Secretaria de Segurança, o policial digita lá o nome do proprietário rural e a localidade e vai ter tudo no GPS, a facilidade de chegar ao local, né? Agora, esse conteúdo, a sua ideia é colocar como um aplicativo, como um site, enfim, como que a pessoa teria acesso a essas informações? A minha ideia é colocar, disponibilizar em três módulos. O módulo impresso, onde que vai ser feito mapas impressos de alta qualidade, com o apoio de alguns patrocinadores, pra poder custear a parte gráfica. E no meio digital, online e offline. Seria o online, através de aplicativos e app pra celular, onde que você depende da internet pra acessar esse aplicativo e ter acesso a esse mapeamento, né? Identificado pelo GPS, com acesso ao GPS e a internet você consegue chegar. E o meio digital, analógico, é pra aquelas pessoas onde que tá, realmente no interior, onde não tem acesso à internet, banda larga, ou offline, que é um aplicativo onde vou disponibilizar num site, provavelmente um site da própria Prefeitura de Linhares ou outro órgão público, onde que o interessado baixaria esse aplicativo, instalaria no seu GPS veicular e teria todo acesso a esse mapeamento. Então, à medida que as pessoas... Bom, eu preciso me dirigir a uma propriedade rural na região de São Rafael, digitaria o nome da propriedade e seguiria o caminho, é mais ou menos assim? Porque a ideia não é só cadastrar as estradas, carreadores, qualquer caminho que chegue à rua. Mas também o nome do proprietário, se ele assim delejar ou não, o nome da propriedade, o apelido do sítio, áreas, o que seja. Tá todo mundo mapeado. Que bacana, que legal. Agora, Gilberto, é um trabalho que eu imagino que você já sabe que é uma tarefa árdua, né? Árdua. Deve demorar um bom tempo pra cadastrar tudo isso. Sim, sim. Enfim, você já tem uma ideia de custo disso, de levantamento? Quanto tempo você necessitaria ou ainda é algo que tá em fase ainda de implementação? É, tá em fase de implementação, não tem ideia total do custo, mas uma coisa eu garanto, eu consigo executar esse projeto com baixíssimo custo. Entendi. Primeiramente, eu tenho todos os equipamentos necessários pra fazer. Tenho a experiência de 32 anos como agrime, eu sou formado. Entendeu? Eu já conheço bem interior, porque eu sou agrime, eu sou já aqui dentro do nosso município de área, embora eu sou nascido aqui, mas eu voltei de Vitória há 12 anos atrás, tô atuando já há 12 anos fazendo medições e trabalhos topográficos em fazenda. Conhece muito interior, né? Conhece bastante a gente, bastante o interior de área. Então, eu consigo fazer isso com baixo custo. E a minha ideia é conseguir fazer isso com custo zero pro produtor. Entendi. Através de que? Buscando patrocinadores. Tendo os parceiros ali, né? Parceiros, patrocinadores. Inclusive o poder público. Poder público, lógico. Eu vou procurar o poder público. Óbvio, se o poder público puder me ajudar, melhor ainda. Se não puder ajudar, eu vou buscar o meio privado, patrocinadores, pra poder estar custeando o projeto. Pois é. Porque hoje, como disse o Gilberto, pela tecnologia do Google World, a gente consegue chegar a qualquer lugar do mundo, mas é claro que com algumas limitações, né? A gente consegue, por exemplo, ver por cima, propriedades rurais, os mais diversos cantos do mundo inteiro, mas não tem essa localização exata que é o que propõe você, né? Exatamente. Dentro do município de Linhares seria mais ou menos essa a ideia, né? A minha ideia é começar por Linhares, que é o meu município, cidade natal minha, e depois expandir isso, procurar parceiros do poder público de Rio Bananal, de Soretama, Valério e outros municípios da vizinhança. É, eu imagino que seria a mão na roda, tanto pra gente que tá na cidade que queira ir pro interior, quanto o inverso, as pessoas que estão lá e que precisam serem vistos também, né? Porque, às vezes, como o Linhares tem uma extensão territorial grande, pra você encontrar certas localidades é uma dificuldade enorme. É um Deus nos acordos, né? Bate dias procurando, né? Exatamente. E, às vezes, não tem informação exata. Ô Gilberto, agora, como é que funcionaria à medida que novos caminhos fossem surgindo, novas estradas ou mudança de uma estrada? Ah, você cadastrou ali no sistema uma estrada que é no formato, ela foi fechada num ponto e aberta em outro. Teria que fazer uma atualização? Sim. Essa atualização pode ser feita de duas maneiras. Eu posso estar de tempos em tempos, dois em dois anos, ou quatro em quatro anos, visitando novamente esse interior, ou através da própria atualização das imagens do Google, ou mesmo buscando informações atualizadas com o poder público. A Prefeitura, por exemplo, se ela vai abrir uma nova estrada, esse acesso vai ter algum projeto ou algum cadastro dessa estrada, vai ter pelo menos a informação que eu vou poder fazer aquele trabalho naquela estrada que houve, uma estrada nova, alguma informação a gente vai conseguir no meio público. Tá certo. Quero parabenizar o Gilberto Menelli, técnico agrimensor. Uma brilhante ideia. A gente torce para que você consiga os parceiros, Gilberto. Porque isso vai facilitar. A gente vê que a tecnologia veio para facilitar a vida de todos nós. A internet, a gente não tem como andar esse caminho de volta. É tocar para frente. E para o homem do campo, eu acho que vai ser uma ferramenta maravilhosa. A gente tomara que dê tudo certo e você consiga implementar. Uma das coisas que eu sempre fui fã, fanático mesmo, sempre adorei, é a inovação da tecnologia que a cada dia mais surge para facilitar a vida de todos nós. Então, tudo que eu puder fazer pelo nosso município, em forma de inovação, tecnologia para melhorar, eu vou procurar fazer. Gilberto, deixa eu te pedir o seguinte. O pessoal que ficou curioso aí com a sua ideia, com o seu projeto, que queira conferir, tem uma página nas redes sociais? Sim, sim. Podem acessar o meu Facebook, do Menelli Agrimensor, que vão localizar fácil lá. Vai ter várias publicações, esse panfleto que mostrar aqui à frente. Pode colocar aí, por favor. Para identificar, vocês vão encontrar esse panfleto aqui, onde que mostra detalhadamente, falando tudo sobre o projeto, todos os meios que podem ser atingidos, como eu vou exercer esse projeto, de que forma... Esse panfleto está por aí, né? Na cidade. Está distribuído pela cidade inteira, em vários órgãos públicos e comércios. E eu vou começar a fazer visitas às roças também para a partir de semana que vem. Que legal, bacana. Parabéns pela ideia, viu? A gente agradece a sua presença aqui, viu? Obrigado pelas informações. De nada. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Mas você também, claro, pode interagir conosco, mandar suas ideias, suas sugestões para o nosso número do WhatsApp, que está aí no seu televisor. É o 998506060. Reveja esta entrevista e todo o nosso conteúdo nas redes sociais, lá no facebook.com.br TVC Linhares. Assista também no nosso canal direto no YouTube. Agora, se quiser falar conosco, na redação, o telefone é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Música Legenda Adriana Zanotto